Fala pessoal, Motodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Com a abertura das novas províncias na quinta temporada, o que acontece? Novos heróis também são liberados, então vou mostrar aqui pra vocês qual foi o herói que foi liberado e também vou dar um pequeno disclaimer a respeito dos heróis que estão em destaque, beleza? De antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tem interesse nesse perfil de conteúdo. Se prepara aí que o vídeo já vai começar! Então vamos lá, meus amigos, vamos aqui dar continuidade ao nosso vídeo. Vou começar pelos destaques, ok? Então, primeiramente aqui, Eunadarra, uma ótima heroína, tá? Velocidade de mana rápida, faz parte da classe dos bruxos, ok? Como vocês podem ver os status dela, deixa eu só tirar aqui a prévia. São muito bons e com a prévia, então, ficam melhores ainda, tá? Pra quem gosta de heróis que ativam, não é? Pra você tentar derrotar um lado como um todo, ela é uma ótima opção também, porque ela aplica aqui, ó, 305 de dano ao alvo inimigos próximos. É um percentual considerável, tá, pessoal? O alvo inimigos próximos também fica imune a novos reforços de efeito de status por 3 turnos e recebe 200 de dano por cada reforço que eles venham a receber. Ou seja, ótima opção pra você enfrentar adversários que são geradores de reforços, porque além do dano que ela vai causar, ela também pode causar esse dano, entre aspas, passivo. Se o adversário gerar algum tipo de reforço, você vai causar 200 de dano. Então, muito bom, tá? Gosto muito da proposta da Eonadarra. Vale super a pena você pegar e upar, certo? E o outro herói aqui é o Amozis, tá? Um dos faraós antigos aqui da quinta temporada, da Dinastia das Dunas. Também, conforme a Eonadarra, também ele é bruxo, certo? Como vocês podem ver, ele aqui é um herói lento, diferentemente da Eonadarra. Tem uns status aqui também um pouco diferentes, também comparado a Eonadarra, que consegue passar a barreira dos mil, tá? Mas só que ele tem alguns diferenciais, que no caso é... Causa 400% de dano a todos os inimigos. Isso é um percentual muito alto, comparado com a Eonadarra, certo? Porque causa 300 e ele aqui já causa 100% a mais. Além disso, todos os aliados refletem todos os efeitos de status e 150% de dano de volta ao atacante e bloqueia outros efeitos negativos de habilidades especiais de inimigos de fogo por 4 turnos e isso não pode ser dissipado. Galera, nesse tipo de situação aqui, ele é um ótimo herói para enfrentar vermelho, ou seja, ele é verde. Então, ele meio que é interessante até para você utilizar contra a sua principal fraqueza. Então, a Moses também é uma ótima opção de herói, principalmente nas guerras de mana rápida, tá? Ele pode sim te auxiliar muito e pode ser bem interessante. Salvo engano, a próxima guerra que nós iremos passar agora no mês de janeiro de 2023 aqui será de mana rápida. Então, se você tem o seu Amozis, eu consideraria sim colocar esse rapazinho no time porque ele pode te auxiliar muito durante as suas batalhas, tanto para ataque como para defesa, certo? Vamos falar agora aqui da E7. Quando eu vi a carta dessa mocinha aqui, primeiramente, eu não levei muita fé, tá? Porque eu achei confuso na hora da tradução como é que seria essas duas porcentagens, mas quando a gente consegue ver aqui a traduçãozinha direitinha, eu só tinha visto a carta em inglês, a gente percebe que esse herói pode ser sim muito interessante da mesma forma que a Moses. Ela pode ser interessante em alguns cenários de mana rápida, tá? Ela é paladina, ok? Então, paladino, quando ativa, ele tem a possibilidade de dar-lhe 50% de defesa por dois turnos. Isso pode ser interessante também. Ela faz parte da família do sol. Lembrando a todos vocês que a família do sol, quando tem a sua família ativada, ele aplica tanto perda de precisão, como também aqui ele aplica um dano de fogo pequeno, mas aplica, certo? Pode ser interessante. E esse passivo dela aqui, ela dá ali 70% de dano em todos os inimigos e reduz o ataque por três turnos de todo mundo. Então, ótimos passivos, uma boa combinação com a sua família, certo? Tem status básicos aqui muito bons, tá? 805 de ataque tá muito bom. 782 tá dentro da média, certo? De defesa para os heróis 5 estrelas. E tem uma vida bem generosa, né? 1.555, uma ótima vida. Vamos deixar ela aqui com a prévia pra vocês se empolgarem, tá? Como vocês podem ver, ela é uma heroína lenta, tá? Isso pode atrapalhar um pouco? Pode. Mas, dependendo de como você estiver com os seus níveis de tropa, e como eu disse, dependendo da situação de como você for usar, ela pode ser, sim, bem interessante. Vou já falar pra vocês o porquê, certo? Causa 250 de dano ao alvo, ou seja, ela bate em um adversário, tá? Causa dano extra quando o alvo é de trevas. Então, preferencialmente, você vai atacar quem com ela? Heróis de trevas, ou seja, heróis roxos, tá? Causa 180% de dano a cinco inimigos aleatórios. Causa dano extra quando o alvo é de trevas, ou seja... É um pouquinho chato o fato dela somente atacar um alvo. Tudo bem. É compreensível. Só que, além desses 250 nesse alvo que você pré-selecionou, ela vai atacar cinco vezes a mais com 180%. Então, na verdade, em vez de ela estar fazendo um ataque, ela está fazendo seis. Sendo que um é um pouco mais forte, e os cinco vão ser inimigos aleatórios, como a própria habilidade distingue aqui. Então, vai ser interessante principalmente quando tiver menos membros na defesa vivo. Então, quanto menos membros tiver, maiores são as probabilidades de você acertar o mesmo alvo. Então, fica assim interessante. Gostei dessa proposta dela aqui. Mas, como eu disse, pelo fato dela ser lenta, acaba comprometendo um pouco a sua eficiência. Tá bom? Então, altera o poder de todos os escudos de luz no tabuleiro. Quando um herói atacante lança a habilidade especial, os escudos são reforçados com 64% de ataque. Quando o herói defensor evoca habilidades especiais, os escudos são enfraquecidos em menos 57% de ataque. Então, essa habilidade dela aqui é semelhante à da Zenobia, que faz com os vermelhos. Então, pode ser bem interessante também para você atacar a Titã. Imaginem só. Tudo bem que o dano é baixo, se você for observar aqui, mas ela vai conseguir atacar 6 vezes. Então, pode sim te ajudar em algumas situações. Se você não tem um herói que fortalece as pedras para amarelo, eu particularmente só lembro do Riz, que faz isso, que é o herói dos bardos. Então, pode ser uma alternativa para você também fortalecer um pouco mais o dano das pedras que você causa no Titã Roxo. Lembrando que ela causa dano extra em heróis das trevas. Então, sim, é um herói bem legal. Gostei, sim, da proposta dele. É diferente. Não temos heróis com essa característica. E eu acho, sim, que pode agregar muito em algumas equipes aqui, dependendo de como você for distribuir as habilidades especiais para quando você for atacar os seus inimigos. Beleza? E aí, pessoal, gostaram da E7? Se você pegou a E7, deixa aqui nos comentários para eu dar os parabéns para você. E, claro, não se esquece de deixar o like, que isso ajuda muito para que outros colegas possam ver o nosso vídeo e também de conferir se você está inscrito e ativar o sininho para que sempre que eu postar novos vídeos você receba as notificações, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos e valeu!